Eu cruzaria o oceano só pra encontrar você O grande amor da minha vida, eu não consigo te esquecer Eu faria de tudo pra ter de volta o seu amor Eu sinto que não acabou, porque ainda eu amo você Eu sinto que não acabou, porque ainda eu amo você Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Tô de coração querido, gostar distante de você Ah, como eu queria tanto, te amar e te dar prazer Viver esse grande amor Que tanto machuca o meu coração Vem de volta e vem correndo Vem de volta e vem correndo Vem trazer a paz no meu coração Eu cruzaria o oceano só pra encontrar você O grande amor da minha vida, eu não consigo te esquecer Eu faria de tudo pra ter de volta o seu amor Eu sinto que não acabou, porque ainda eu amo você Eu sinto que não acabou, porque ainda eu amo você Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Tô de coração querido, gostar distante de você Tô de coração querido, gostar distante de você Ah, como eu queria tanto, te amar e te dar prazer Viver esse grande amor Que tanto machuca o meu coração Vem de volta e vem correndo Vem me tirar da solidão Vem de volta e vem correndo Vem trazer a paz no meu coração Vem trazer o oceano só pra encontrar você O grande amor da minha vida, eu não consigo te esquecer Eu faria de tudo pra ter de volta o seu amor Eu sinto que não acabou, porque ainda eu amo você Eu sinto que não acabou, porque ainda eu amo você Forró, playboys, bumbum, gol Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Hoje eu sei, a minha vida que não tem mais graça O que me resta é tomar cachaça Estou bebendo pra esquecer você Estou sozinho, aqui sofrendo nesta solidão Que adianta ter coração Que só faz a gente sofrer Hoje eu sei, a minha vida que não tem mais graça O que me resta é tomar cachaça Estou bebendo pra esquecer você Estou sozinho, aqui sofrendo nesta solidão Que adianta ter coração Que só faz a gente sofrer Às vezes eu chego a imaginar Que eu sou louco Que eu sou louco Quero saber onde você está Quero saber onde você está Às vezes eu beco pra esquecer Mas não consigo te esquecer Então vou levando a vida Bebendo na mesa de um bar Às vezes eu chego a imaginar Que eu sou louco Que eu sou louco Quero saber onde você está Às vezes eu beco pra esquecer Mas não consigo te esquecer Então vou levar na vida Bebendo na mesa de um bar Então vou levar na vida Bebendo na mesa de um bar Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Hoje eu sei A minha vida que não tem mais graça O que me resta é tomar cachaça Estou bebendo pra esquecer você Estou sozinho Aqui sofrendo nesta solidão Que adianta ter coração Que só faz a gente sofrer Hoje eu sei A minha vida que não tem mais graça O que me resta é tomar cachaça Estou bebendo pra esquecer você Estou sozinho Aqui sofrendo nesta solidão Que adianta ter coração Que só faz a gente sofrer Às vezes eu chego a imaginar Que eu sou louco Que eu sou louco Quero saber onde você está Quero saber onde você está Às vezes eu pego pra esquecer Mas não consigo te esquecer Então vou levar na vida Bebendo na mesa de um bar Às vezes eu chego a imaginar Que eu sou louco Que eu sou louco Quero saber onde você está Às vezes eu pego pra esquecer Mas não consigo te esquecer Então vou levar na vida Bebendo na mesa de um bar Então vou levar na vida Bebendo na mesa de um bar Aqui vai o alozão Com o nosso empresário Francisco Show Aquele abraço garoto Filmar Verreira Divulgações O potência do Tocantins Sinto que não acabou Aquele antigo amor Que ainda vive entre nós Não dá pra esquecer tão de repente É tão forte o amor da gente Quando eu ouço a sua voz Você é a minha vida Tudo que eu te peço, querida Não faz assim Eu não consigo te esquecer Um dia em torno de você Não faz assim Não faz assim Não faz assim Não faz assim Volta pra mim Sinto que não acabou Aquele antigo amor Que ainda vive entre nós Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer tão de repente É tão forte o amor da gente Quando eu ouço a sua voz Você é a minha vida Tudo que eu te peço, querida Não faz assim Eu não consigo te esquecer Um dia em torno de você Não faz assim Não faz assim Filmar Verreira Divulgações O potência do Tocantins Não faz assim Não faz assim Volta pra mim Não faz assim Não faz assim Não faz assim Volta pra mim Forró, Playboy e o seu povo Quero mandar uma voz Filmar Verreira Divulgações O potência do Tocantins Saiu pra rua no meio da noite Eu não consigo dormir Coração batendo a mil O que você quer em mim Por que você faz assim? Só chego em casa na madrugada E deito no sofá Aí me bate aquela agonia Que vê a cama vazia Levanto e volto pra o mesmo bar Aí me bate aquela agonia Que vê a cama vazia Te vê a cama vazia Levanto e volto pra o mesmo bar Alô, garçom Peço um uísque e cerveja Aqui sentado nesta mesa Eu vou embriagar Eu vou embriagar Cação, amigo Se puder sentir comigo Tu de coração ferido Eu só quero conversar Apaixonei Por uma mulher bandida Abriu no meu peito uma ferida Que nunca mais vai cicatrizar Agora eu entendo Por que você bebe tanto Aqui nesse bar já derramou Se expanda Por essa bandida Para te chorar E pra cantar com a gente Convidamos Os chonados do forró É com vocês, garoto! Forró! Deixa com a gente O forró prevai Escolar! Rio Mar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Saiu pra rua No meio da noite Eu não consigo dormir Coração batendo a mil E você feriu Por que você faz assim? Só chego em casa na madrugada E deito no sofá Ai me bata aquela agonia E ver a cama vazia Levanto e volto pro mesmo bar Ai me bata aquela agonia E ver a cama vazia Levanto e volto pro mesmo bar Alô, garçom Desço o risco de cerveja Aqui sentado nessa mesa Eu vou embrilhar Graçom, amigo Se puder senta aqui comigo Vou de coração ferido Eu só quero confessar Me apaixonei Por uma mulher bandida Que abriu no peito uma ferida Que nunca vai cicatrizar Agora entendo Por que você bebe tanto Aqui nesse bar já tem amor sufrando E por essa bandida paro de chorar Forróplayboys.com Viu Mar Ferreira, divulgações, ô potência do Tocantins Hoje vamos curtir, com as mina do lado, o uísque Red Bull e o copo de bequila Quando chegou na balada, as gatinha pira O uísque Red Bull e o copo de bequila Quando chegou na balada, as gatinha pira Iê, 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 uô, 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 uô Se liga novinho, que o papai chegou Iê, 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 uô, uô, uô Hoje vamos curtir, pode crer, demorou Iê, 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 uô, uô, uô Se liga novinho, que o papai chegou Iê, 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 uô, uô, uô Hoje vamos curtir, pode crer, demorou Viu Mar Ferreira, divulgações, ô potência do Tocantins Viu Mar Ferreira, divulgações, ô potência do Tocantins Hoje tô de boa, vou sair, quero curtir, vou farrear Só volto pra casa, quando ela voltar Vé, chamei a Ivete, a Juliana vem também Só chamei as novinhas, porque eu amo aqui já tem Carrego, leio o som, tá dobrou, tô preparado Hoje vamos curtir, com as mina do lado O Whisky Red Bull e um copo de pequila Quando eu chego na balada, as gatinha pira O Whisky Red Bull e um copo de pequila Quando eu chego na balada, as gatinha pira Iê, 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 uô, uô, uô Se liga novinho, que o papai chegou Iê, 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 uô, uô, uô Hoje vamos curtir, pode crer, demorou Iê, 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 uô, uô, uô Se liga novinho, que o papai chegou Iê, 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 uô, uô, uô Hoje vamos curtir, pode crer, demorou E eu vou te esquecer E eu vou te esquecer Você não me amava, você só perdeu Meu peito doer E eu vou te esquecer É forte a emoção Você não me amava, você só perdeu Com meu coração Quero mandar uma lousão aqui pro nosso amigo Arnal Minha raia, só plantiza Valeu pelo apoio, garota, aquele abraço, hein? Oh, oh, playboy Vilmar Ferreira Divulgações Oh, potência do Tocantins Recebi o seu focado E suas mensagens que você mandou E se não me amava, que encontrou Por favor Pediu pra te esquecer Eu sei que vai doer, mas vai ser assim Sei que eu vou chorar Mas peço pra você Não dependa de mim E eu vou te esquecer E eu vou te esquecer Você não me amava, você só fez o meu peito doer E eu vou te esquecer É forte a emoção Você não me amava, sujo de ouro com meu coração E eu vou te esquecer E eu vou te esquecer Você não me amava, você só fez o meu peito doer E eu vou te esquecer É forte a emoção Você não me amava, sujo de ouro com meu coração Vilmar Ferreira Vilmar Ferreira Divulgações Oh, potência do Tocantins Recebi o seu focado E suas mensagens que você mandou Dizem que não me amava Eu sei que vai doer, mas vai ser assim Dizem que eu vou te esquecer Eu sei que vai doer, mas vai ser assim Sei que eu vou chorar Mas peço pra você Não dependa de mim Recebi o seu focado E suas mensagens que você mandou Dizem que não me amava Eu sei que vai doer, mas vai ser assim Sei que eu vou chorar Mas peço pra você Não dependa de mim E eu vou te esquecer E eu vou te esquecer Você não me amava, você só fez o meu peito doer E eu vou te esquecer É forte a emoção Você não me amava, sujo de ouro com meu coração E eu vou te esquecer E eu vou te esquecer E eu vou te esquecer Você não me amava, você só fez o meu peito doer E eu vou te esquecer É forte a emoção Você não me amava, sujo de ouro com meu coração Será meu Deus, o que foi que aconteceu? Me mandou um alívio Para os sofrimentos meus Meu Deus do céu Essa vida tem um preço Se hoje eu padece Tô pagando o que eu fiz com ela E quero mandar um alívio E quero mandar um alívio Para os nossos brothers Que é óbvio E companhia A garra do forró Viu Mar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Depois que ela foi embora Eu sofro por ela Eu vejo suas roupas Choro de saudade dela Eu vou lá pro boteco Eu vou beber por ela Já só põe aquela musga Essa musga Essa musga Lembra ela Depois que ela foi embora Eu sofro por ela Eu vejo suas roupas Choro de saudade dela Eu vou lá pro boteco Eu vou beber por ela Já só põe aquela musga Essa musga Essa musga Lembra ela Será meu Deus O que foi que aconteceu? Me manda um alívio Para os sofrimentos meus Meu Deus do céu Essa vida tem um preço Se hoje eu padece Tô pagando o que eu fiz com ela Viu Mar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Depois que ela foi embora Eu sofro por ela Eu vejo suas roupas Choro de saudade dela Eu vou lá pro boteco Eu vou beber por ela Já só põe aquela musga Essa musga Essa musga Lembra ela Depois que ela foi embora Eu sofro por ela Eu vejo suas roupas Choro de saudade dela Eu vou lá pro boteco Eu vou beber por ela Já só põe aquela musga Essa musga Lembra ela Será meu Deus O que foi que aconteceu? Me manda um alívio Para os sofrimentos meus Meu Deus do céu Essa vida tem um preço Se hoje eu padece Tô pagando o que eu fiz com ela Viu Mar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins O potência do Tocantins Hoje eu tô de boa Tô comendo água Vou cair na gandaia Até o dia amanhecer Porque aqui só tem Forrado bom Alô de diametro Só eu quero ver Eu só premer Hoje eu tô de boa Hoje eu tô de boa Tô comendo água Vou cair na gandaia Até o dia amanhecer Porque aqui só tem Forrado bom Alô de diametro Só eu quero ver Eu só premer Vou tomar um uísque Cerveja gelada Juntou com a mulherada Isso vai ficar melhor Esse piseiro Vai até o sal raiar A galera dança Até o chão Levanta pó E o grudado Na cintura da moleca Remexe, remexe Pra lá e pra cá Esse forró Que tá ficando bom DJ eu medo só Que eu não ligo pro azar Que tá ficando bom DJ eu medo só Que eu não ligo pro azar Hoje eu tô de boa Tô comendo água Vou cair na gandaia Até o dia amanhecer Porque aqui só tem Forrado bom Alô de diametro Só eu quero ver Eu só premer Hoje eu tô de boa Tô comendo água Vou cair na gandaia Até o dia amanhecer Porque aqui só tem Forrado bom Alô de diametro Só eu quero ver O chão temer Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Hoje eu tô de boa Tô comendo água Vou cair na gandaia Até o dia amanhecer Porque aqui só tem Forrado bom Alô de diametro Só eu quero ver O chão tremer Hoje eu tô de boa Tô comendo água Vou cair na gandaia Até o dia amanhecer Porque aqui só tem Forrado bom Alô de diametro Só eu quero ver O chão tremer Vou tomar o whisky Cerveja de lado Eu tô com a mulherada Isso vai ficar melhor Esse piseiro Vai até o sarraiá A galera dança Até o chão Levanta pó E o grudado Da cintura da moleca Remexe, remexe Pra lá e pra cá Esse forró Que tá ficando bom DJ Mixon Só que eu não ligo Pro azar Hoje eu tô de boa Tô comendo água Vou cair na gandaia Até o dia amanhecer Porque aqui só tem Forrado bom Alô de diametro Só eu quero ver O chão tremer Hoje eu tô de boa, tô comendo água, vou cair na ganda e até o dia amanhecer Porque aqui só tem falado, bom ralo, DJ, aumento o som, eu quero ver o chão tremer Toda noite eu bebi por ela, por ela, por ela, se for encher a cara, o pé dela, pé dela ou eu sou por ela Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Hoje eu tô de madrugada, e com você na minha cabeça Em qualquer lugar que eu for, em seu pensamento sou, como é que eu te esqueça Eu me apaixonei, do amor à primeira vista Eu tento para dormir e perco o som, e a saudade me consome, você não sai da minha cabeça Eu tento para dormir e perco o som, e a saudade me consome, mas como é que eu te esqueça Toda noite eu bebo por ela, por ela, por ela, e eu encher a cara, o pé dela, pé dela ou eu sou por ela Toda noite eu bebo por ela, por ela, por ela, se for encher a cara, o pé dela, pé dela ou eu sou por ela Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins A foto de madrugada, e com você na minha cabeça É em qualquer lugar que eu for, em seu pensamento sou, como é que eu te esqueça Eu me apaixonei, do amor à primeira vista Eu tento para dormir e perco o som, e a saudade me consome, você não sai da minha cabeça Eu tento para dormir e perco o som, e a saudade me consome, mas como é que eu te esqueça Toda noite eu bebo por ela, por ela, por ela, e eu encher a cara, o pé dela, pé dela ou eu sou por ela Toda noite eu bebo por ela, por ela, por ela, se for encher a cara, o pé dela, pé dela ou eu sou por ela Eu tento para dormir e perco o som, e a saudade me consome, mas como é que eu te esqueça Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Vou beber naquele bar, pra desabafar o meu coração O que ela fez comigo, deixou meu peito ferido na solidão Eu lembro aquele tempo e cada momento que nós passou É mesmo que eu estou vendo a Adriana dizendo eu te amo amor Vou beber naquele bar, pra desabafar o meu coração O que ela fez comigo, deixou meu peito ferido na solidão Eu lembro aquele tempo e cada momento que nós passou É mesmo que eu estou vendo a Adriana dizendo eu te amo amor Que amor é esse, que me deixou muito machucado O coração despedaçado, mas ainda amo você Que amor é esse, que me deixou muito pra você Que amor é esse, que me deixou muito machucado Que amor é esse, que me deixou muito machucado O coração despedaçado, mas ainda amo você Que amor é esse, que me deixou muito machucado Só quer te levar pra cama, pra te fazer os seus prazer Vilmar Ferreira, divulgações Oh potência do Tocantins Vou beber naquele bar, pra desabafar o meu coração O que ela fez comigo, deixou meu peito ferido na solidão O que ela fez comigo, deixou meu peito ferido na solidão Que amor é esse, que me deixou muito machucado É mesmo que eu estou vendo a Adriana dizendo eu te amo amor Que amor é esse, que me deixou muito machucado Que amor é esse, que me deixou muito machucado O coração despedaçado, mas ainda amo você Que amor é esse, que finge que ainda ama Só quer te levar pra cama, pra te fazer os seus prazer Que amor é esse, que me deixou muito machucado O coração despedaçado, mas ainda amo você Que amor é esse, que finge que ainda ama Só quer te levar pra cama, pra te fazer os seus prazer Que amor é esse, que me deixou muito machucado Oh, paixão, sai de dentro, hein? Vilmar Ferreira, divulgações, oh potência do Tocantins Quem sonha acordado É sintoma de paixão Quem chorar da lado Não aceita a separação Ao saber que está com o outro Coração morrendo aos poucos Leva na vida de cão Amanhecendo na rua Tô sofrendo a culpa Tô sofrendo a culpa sua A como sofre meu coração Amanhecendo na rua Tô sofrendo a culpa sua A como sofre meu coração Eu vou beber Pra te esquecer Não quero mais te ver Sai da minha vida Meu Deus Meu Deus Dá de volta a minha alegria É o que eu mais queria Esquecer essa bandida Viu Mar Ferreira Divulgações, oh potência do Tocantins Quem sonha acordado É sintoma de paixão Quem chorar da lado Não aceita a separação Ao saber que está com o outro Coração morrendo aos poucos Leva na vida de cão Amanhecendo na rua Tô sofrendo a culpa sua A como sofre meu coração Amanhecendo na rua Tô sofrendo a culpa sua A como sofre meu coração Eu vou beber Pra te esquecer Não quero mais te ver Não quero mais te ver Sai da minha vida Meu Deus Dá de volta a alegria É o que eu mais queria Esquecer essa bandida Eu vou beber Pra te esquecer Não quero mais te ver Sai da minha vida Meu Deus Meu Deus Dá de volta a minha alegria É o que eu mais queria Esquecer essa bandida Música 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 Forró Playboys Forró Playboys Música 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 Foi tão lindo a nossa história de amor O amor que construiu Pela uma babagem toda acabou Eu sei que o nosso amor não acaba assim Louco por você, você por mim E nós nascemos um para o outro Foi tão lindo a nossa história de amor O amor que construiu Pela uma babagem toda acabou Forró Playboys.com Viu Mar Ferreira Divulgações, ô potência do Tocantins Amor e eu te amo tanto e não consigo esquecer Ouça essas palavras lindas que eu fiz tudo pra você Você foi embora e me deixando nesta solidão Você magoa o meu coração Só que eu não entendo o porquê Chegava você, me abraçava e ia beijando Olhava dentro dos seus olhos e fui me apaixonando Agora veja como estou nesta solidão Você magoa o meu coração E nem parece que eu estive do seu lado Agora veja como estou sofrendo Sofrendo sozinho Sofrendo sozinho Você foi embora de repente Me deixou sem carinho Me deixou sem carinho Hoje eu vivo sozinho Ei moça Ei moça, de festa tá com nós Convido nosso amigo Adriano Lima É com você, garoto Satisfação, cantar com meus amigos Forró Playboys.com Filmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Eu te amo tanto e não consigo esquecer Ouça essas palavras lindas que eu fiz pra você Você foi embora e me deixando nessa solidão Você magoa o meu coração Só que eu não entendo o porquê Chegava você, me abraçava e ia beijando Olhava dentro dos seus olhos e fui me apaixonando Agora veja como estou nessa solidão Você magoa o meu coração E nem parece que eu estive do seu lado Agora veja como estou sofrendo sozinho Sofrendo sozinho Sofrendo sozinho Você foi embora de repente e me deixou sem carinho Me deixou sem carinho E hoje eu vivo sozinho Valeu forró Playboys.com Sucesso pra vocês, garoto Que Deus abençoe a carreira de vocês Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Vivo Eu estou aqui, sofrendo calado, viro as madrugadas, eu não consigo dormir Pensando em você, o sono já passou, eu sei que o nosso amor, ainda não acabou Eu estou aqui, sofrendo calado, viro as madrugadas, eu não consigo dormir Pensando em você, o sono já passou, eu sei que o nosso amor, ainda não acabou 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 Você se foi Fiquei aqui Sofrendo calado Estou aqui Você aí E eu apaixonado Você se foi Fiquei aqui Sofrendo calado Estou aqui Você aí E eu apaixonado E pra cantar com a gente Ouvindo o grande compositor dessa musa Chega pra Carlos e Mário Deixe comigo, garoto É nóis Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Eu estou aqui Eu estou aqui Sofrendo calado Pelas madrugadas Eu não consigo dormir Pensando em você, o sono já passou Sei que o nosso amor, ainda não acabou Eu estou aqui Sofrendo calado Pelas madrugadas Eu não consigo dormir Pensando em você, o sono já passou Eu sei que o nosso amor, ainda não acabou 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 Você se foi, fiquei aqui, só prendo calado Estou aqui, você aí, e eu apaixonado Você se foi, fiquei aqui, só prendo calado Estou aqui, você aí, e eu apaixonado Estou aqui, você aí, e eu apaixonado Estou aqui, você aí, e eu apaixonado